Só Deus sabe a luta que eu tô passando, as dificuldades que eu tô passando e eu só venho calado. Com a certeza de Deus, se você esperava a resposta de Deus, a resposta tá aí. E aí a gente segura pra fazer o vídeo, né, um vale compra no valor de 500 reais, pessoal. Nós vamos levá-la agora no supermercado e ela vai comprar esse valor, o que ela quiser comprar. Eu mexo e não é fácil, eu não desisti ainda, porque eu tenho fé no Deus que eu sirvo. Aí, pessoal, sempre é uma emoção pra gente fazer o vídeo. Minha esposa também tá aqui. Pessoal, não tem como, né, a gente... Tá chorando também? Porque a gente sente a dor do irmão. Eu comecei minha vida com 17 anos, hoje eu tô com 38 anos. Eu nunca tive o prazer de entrar no supermercado e fazer uma feira nem de 300 reais, quanto mais de... Eu venho dependendo da ajuda dos outros. Sinto quando eu acho alguém pra me ajudar e eu nunca tive o privilégio de mim. Deu mesmo entrar no supermercado e fazer uma compra com as minhas mãos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, hoje retornamos aqui na casa da Joelma, de Jaíba. Fizemos um vídeo aqui sábado, né? E graças a Deus, Deus tocou o coração de muitas pessoas aí que mandou pra gente, né? Mandou pra ela através do canal, umas doações. E vou entregar pra ela aqui agora. Tá aqui um envelope, as doações que vieram. Vou acompanhar aí, tá? Bom, pessoal, seja muito bem-vindo. Não esqueça de deixar o joinha no vídeo aí. Compartilhe com os amigos aí. Prepara o coração. Tem muitas emoções pra nós aí, tá? E os amigos que mandaram a doação, aguarda que está... Isso, os amigos que mandaram a doação. Prepara pra nós ver o vídeo. Vamos lá, pessoal, chegamos. A Joelma também tem um projeto de ação social. Olha a placa dela aqui, ó. A mão de Deus está aqui. Ela faz um trabalho bonito com as crianças aqui no bairro. Bom dia, Joelma. Bom dia, Joelma. Tudo bem? Tudo bem? Tudo joia. Bom dia. Vamos chegar, vamos entrar. Bom dia. Dá um oi, pessoal aqui. Bom dia a todos, pessoal. Aqui é a missionária Joelma, né? Fico muito agradecida. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês, né? E principalmente a vida, né? Do nosso amigo aqui, o Roberto, a esposa dele que está aqui acompanhando esse trabalho. Amém. Pode entrar na sua casa? Não, pode entrar na sua casa. Dá licença. Como é que é o do rapazinho é esse? Ítulo voando. Esse aqui é o Ítulo. O rapazinho dela tem nove anos, né? Isso. E naquele dia Joelma contou a situação que estava passando, né? Ela abriu o coração e falou da situação que estava passando e o rapazinho tem anemia, né? Isso. Inclusive, eu cheguei aqui agora. Agora é nove horas da manhã. Não, dez horas já. A pessoa chegando nesse dado que eu liguei para ela, estava no trabalho, né Joelma? Foi. Ela veio aqui para atender a gente. Aí Joelma, o que aconteceu? Através daquele vídeo que nós fizemos, né? É... 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 Aquela história que Deus move em céus e terra para atender seus filhos. E teve pessoas do Brasil e do mundo. Tem doação também dos Estados Unidos, que veio aqui do Brasil, de São Paulo e vários outros estados aí que eu não me recordo agora, mas várias pessoas se sensibilizaram com a sua história e mandou para você uma ajuda que eu estar passando aqui agora, né? Passar em mão e registrar no vídeo, que é para as pessoas que assistiram... Que enviaram. É... Que enviaram. Né? Vê o nosso trabalho que nós estamos fazendo com o dinheiro que você está mandando. Você pode... Você pode abrir aí. E... O valor ou... E pode mostrar. Mostra na câmera, por favor. Uma pessoa mandou cem reais para você. Também. Que Deus abençoa essa pessoa que... Deus multiplica muito. Eu não tenho nem palavras para falar. Só Deus sabe a luta que eu estou passando, a dificuldade que eu estou passando. E eu soube no calado de joelhos, no chão orando a Deus. E eu sabia que... Que Deus estava preparando algo. Porque essa madrugada, Deus me deu uma visão. E eu orava a ele. E ele falava comigo que ia entrar providência na minha vida. E que eu ia receber uma bênção na paz dessa manhã. E eu saí daqui para ir trabalhar. Quando eu cheguei na casa da minha patroa, antes de eu começar no trabalho, Eu recebi a ligação. Do... Né? Do nosso amigo Roberto. Ele tinha mandado a mensagem. Eu não tinha visto. E ele me ligou para me falar. E eu vim. Só que eu já estava esperando por essa bênção. Porque Deus já tinha falado comigo. Pode ter certeza que Deus... Se você esperava a resposta de Deus, a resposta está aí. Muito bem. Mas tem outra... É outra pessoa também que mandou. Para entregar nas suas mãos. Mostra também aqui. A gente está... Aí, mas a pessoa também mandou. Cento e dez reais também. Estou passando. Tá, pessoal? A gente mostra no vídeo que é para você estar acompanhando aí. Fique o rapazinho aqui, ó. E vocês são muito abençoados. Deus ama muito vocês. Para ter certeza, viu, Joema? Amém, Roberto. Deus abençoa essas pessoas que estão contribuindo. Uma palavra do Senhor disse que os humilhados serão exaltados. E eu creio no Senhor Jesus. O que eu acho mais bonito, pessoal. Joema, mesmo na humildade dela, na felicidade dela, ela faz um trabalho que ajuda muitas pessoas, muitas crianças, que ela faz um trabalho bonito aqui na região. Tanto aqui na cidade, como na cidade de Mangue também. Uma cidade mais próxima daqui. Ela vai lá e faz esse trabalho todo ano. Eu diria as crianças. E outras datas também que ela faz esse trabalho bonito. E, por último, tem mais uma. Uma ajuda também que veio. Você vai abrir aí e ler. Mostrar para as pessoas. O que está escrito aí? É, pessoal. É muita emoção. E aí a gente segura para fazer o vídeo, né? A gente segura para fazer o vídeo. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui. Mostra para o pessoal ver aqui. Eu fiquei 15 dias aqui. Um lá. Dependendo de... Um vale-compra no valor de 500 reais, pessoal. Nós vamos levar ela agora no supermercado e ela vai comprar esse valor aqui de compra. O que ela quiser comprar. Eu preferi não comprar as coisas, ela mesmo escolher. Você ia falando? Pode falar. Eu fiquei 15 dias. Eu viajei para a cidade de Mangas para fazer uma obra lá com as crianças. E levar umas doações. Essas doações que eu levei foi tudo do meu esforço, do meu suor. Eu trabalhei dois dias dando faxina para poder levar essas doações para distribuir para esse pessoal lá. Sai da minha casa aqui. Eu não deixei nada de comer para os meus filhos. Agradeço a Deus muito. E a dona da casa aqui que tem ajudado, trazendo almoço e janta para eles. É a vizinha do lado. A vizinha. Ajuda ela que está me contando aqui a situação. E aí, o dia que o Roberto esteve aqui, eu comentei para ele sobre isso. Inclusive, eu estava até fazendo um angu com fubá vencido. Eu até comecei a passar mal. E depois disso, eu não consegui alimentar através disso. E hoje, Deus me surpreende com isso aqui. Que a minha preocupação maior é os meus filhos. Eu agradeço muito a Deus e agradeço a essa pessoa que eu não sei quem foi. Que Deus nunca deixa faltar nada. E se um dia eu prosperar, eu quero ter a oportunidade de poder, pelo menos, conversar com essas pessoas e agradecer pessoalmente. Que Deus abençoa. Amém. E todos eles, todas as pessoas que fizeram essas doações, Joelma e o pessoal que estão vendo aqui, pediu para não ser identificado. Eles não querem ser identificado. Porque quem sabe de tudo é Deus, né? Deus vai ser egoísta. Roberto, você quer mostrar as doações aqui. Tá. Eu achei bonito também que o pessoal que doou essa ajuda aqui para comprar a cesta. 500 reais para a gente comprar a compra. É um casal bem jovem, né, Neu? É. Conversou comigo ontem. É um casal jovem, a de São Paulo. Achei bonita a atitude. O pessoal tão jovem, tem um coração tão bondoso. É. Continua desse jeito. Deus vai dar muitas bênçãos para vocês. Muito obrigado. Ela quer mostrar aqui as doações que veio. Deixa eu mostrar aqui. Dá certo, Joelma. Tá aqui no quarto. Aqui é meu quarto, aqui as doações. Onde eu faço meu trabalho, aqui. Esses cadernos são os cadernos de fazer os trabalhos das doações, né? Aham. Aqui tem vários cadernos. Desde quando eu comecei meu trabalho, essas doações aqui eu compro esses saquinhos aqui. Eu embalo, igual aqui. É roupa, calçada, né? Aqui é de ser nascido. Já vem um pacote embaladinho. Eu só entrego as encomendas. Essas doações você recebe também das pessoas que doam também, né? Das pessoas. Aí eu vou buscar essas doações nas casas, né? Roda, já me tem que poder buscar essas doações aqui. De bicicleta, né? De bicicleta. Às vezes a pé. Às vezes a faxina que eu dou. Pago motocacos que eles cobram 7 reais a corrida, né? E aí eu compro um saquinho, faço as embalações e entrega tudo embaladinho. Então aqui é meu local de oração. Onde eu faço minhas lives, onde eu faço os meus trabalhos e onde eu mexo com as doações, que é o projeto. Aí é um trabalho bonito. A sua casa desenvolve também aqui, tá? Vou deixar aqui abaixo também o contato dela, o zap dela e o pix também. Alguém quiser também aqui da obra dela também, fica à vontade, tá? Tanto se passar para nós do canal, nós viemos trazendo. Se quiser passar dela para ela, pode passar, tá? Amém. Então a casa aqui é pequenininha? Tem só aquele quarto lá? Só. Aqui é quarto? Também tem a terra? Cozinha, sala. É quarto? Aqui quem dorme aí? Aqui dorme o meu outro menino, que a mulher parou, né? A mulher foi embora. Aí dorme ele, o pequenininho dorme mais eu lá. E o outro tem aquela caminha ali de taba ali, ele dá no chão aqui e o outro dá no sofá. E aqui é a cozinha também? Aqui é a cozinha. Ah, você pagou o lugar também aqui, né? Vai trazer 50 lugares. Entendi. Oro na Deus, para Deus preparar o lugar, porque... É. Acho que tenho certeza, o dia que eu tenho um lugar de morar, as coisas vão facilitar mais. Facilitar mais. É. Vamos lá agora, pessoal, para fazer as contas. Igual eu falei, eu preferi passar o valor para ela, 500 reais, para você mesmo comprar as contas. Talvez eu vou lá e com 500 reais de mercadoria, que talvez tem coisa que você não queria. Você faz do seu jeito. Você vai escolher até o carrinho, vai escolher os valores de 500 reais. O rapaz mandou dinheiro para pagar. Amém. Eu quero agradecer a todos vocês, que Deus abençoa. E o que eu posso fazer nesse exato momento é orar a Deus pela vida dessas pessoas que têm me presenteado hoje. Foi tanto os momentos de tristeza e de angústia. Mas hoje é o dia da vitória, como Deus tem falado. Na palavra de Eclesiáton 3 disse que tudo tem o seu tempo determinado, né? Tem um tempo de tristeza, um tempo de dor. E esses dias foram um tempo de muita tristeza e de muita dor. Mas hoje é um dia muito alegre, um dia de muita vitória. E eu agradeço a Deus, não só pela minha vida. Principalmente pela vida dessas pessoas que têm contribuído. E pela vida do Roberto, dona esposa dele. Que Deus continua capacitando ele, dando ele a autoridade. E que Deus levanta pessoas para poder ajudar ele nessa obra, nessa batalha. Que eu sei que não é fácil. Porque eu mexo e não é fácil. E eu não desisti ainda. Porque eu tenho fé no Deus que eu sirvo. E que Deus pode multiplicar, Roberto. Que você seja essa pessoa maravilhosa que você é. Né? Esse casal lindo fazendo a obra do Senhor. E Deus está agradando muito. Nessa gentileza de vocês. Só Deus para poder contribuir. Amém. E o mais, eu quero agradecer a todos vocês. Que Deus abençoe poderosamente mesmo. Amém. Aí pessoal, sempre é uma emoção para a gente fazer o vídeo. Minha esposa também está aqui. Pessoal, não tem como né? A gente emociona. Tá chorando também? Porque a gente sente a dor do irmão. E quando o irmão alegra, a gente alegra também com o irmão. Né? Não é assim? Vamos lá. Vamos lá fazer a compra lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora, Juan. Bora, Juan. Passear, Juan. Já compra a mamãe, vamos? Hehehe. Vamos lá. Tchau, Lucia. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pôr. Vamos lá, pôr. Vamos lá, pôr a comida aí. Pôr um... Pessoal, nós chegamos aqui, chegamos aqui na frente do supermercado, e o Joelmo veio falando de lá aqui, né Joelmo? Ela estava me relatando que ela nunca fez uma compra desse valor, de R$500,00, né Joelmo? Por isso que ela está muito emocionada, e veio no carro lá pra cá chorando, e agradecendo a vocês que mandam essa ajuda, muito obrigado mesmo, tá? Vamos lá, obrigado. 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 El funding. Obrigado. 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 Amém. 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 Estamos saindo do supermercado agora para levar a Iwema lá. Iwema continua muito emocionada. É muita benção e ela ficou muito feliz com a ajuda de levar a Alagoa na casa dela. Bom dia, rapaz. Bom dia. Pessoal chegamos aqui agora na casa de Joel, fomos lá, fizemos uma compra, né? E tem aí, ó. Comprou carne, né, Joel? Com carne. Com acesa de R$ 559,00 que deu, tá? Então, mostrando pra vocês o que foi comprado aí com a doação. Muito obrigado a vocês que doaram. Joel ficou o tempo todo emocionada, chorando. Quer fazer o zoom de agradecimento? Eu quero agradecer aí o pessoal, né? Que tem contribuído aí, tem mandado essa ajuda aí, né? Esse jovem que Deus tocou no coração dele. Eu tô emocionada demais, é uma dor aqui dentro do meu coração que eu não sei explicar. Porque eu comecei a minha vida com 17 anos, hoje eu tô com 38 anos. Eu nunca tive o prazer de entrar no mercado e fazer uma feira nem de R$ 300,00 quanto mais de... E a primeira vez que o BH foi inaugurado, eu estive lá e quando eu cheguei lá eu vi um casal fazendo uma compra. E aquilo me matou muito por dentro, porque esse tempo todo... Eu venho dependendo da ajuda dos outros. Sinto quando eu acho alguém pra me ajudar e eu nunca tive o privilégio. Deu mesmo entrar no supermercado e fazer uma compra com as minhas mãos. Tô muito feliz sim, muito emocionada mesmo. Deu saber que dentro da minha casa tem alimento pra me dar pros meus filhos sem precisar de incomodar ninguém. E eu quero agradecer a Deus muito pra ele me fazer continuar sendo essa pessoa forte. Porque através dele, através da minha fé, apesar das lutas que eu tenho passado, eu não perdi a esperança. E só é mais um motivo pra mim continuar firme na presença de Deus. Então eu quero agradecer a todos vocês que têm contribuído. Da mesma forma que tem pessoas também passando pior do que eu. Que Deus multiplica. Que Deus levanta pessoas para poder estar ajudando essas outras pessoas. Como tem capacitado pessoas pra me ajudar. E quero agradecer muito também ao Roberto e à esposa dele. Que está aqui comigo mais uma vez. Todas as minhas necessidades estão por perto, né? Eu creio e tenho certeza que é obra de Deus. Que Deus abençoe, Roberto, poderosamente a sua caminhada, a sua esposa. Que vocês continuam cada dia mais. E eu creio que Deus vai abrir porta e que vocês vão ser um grande empresário aqui dentro dessa cidade de Jaíba. Porque essa obra que vocês fazem é um projeto de Deus. E agradeço a todos vocês. Amém. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Quero aproveitar e finalizar o vídeo aqui. Que ontem foi o dia das mães, né? Aproveitar aqui esse momento e desejar, mesmo atrasado, a desejar a cada um de vocês, as mães, um feliz e abençoado das mães. Vou dar um abraço para a nossa amiga Joelma, que esse abraço estenda a todas as mães. Então eu posso ouvir, pessoal? Fica com Deus. Amém. 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 Sabe Deus pra pagar tudo Tudo que ele teve prometido Ele cumpriu Só tá voltando agora Ele cumpriu de me dar um lugar pra morar Obrigada, pessoal Um abraço pra vocês Legenda Adriana Zanotto